Agora eu quero falar de um assunto sério, uma imagem, gente, você vai ficar impressionado, aliás, é um assunto que repercute no Brasil todo, de um caso que só não transformou em tragédia, pela graça de Deus. Porque o que você vai ver aqui agora no J.A.I. 23 é algo assustador. A laje desabou, na verdade, estacionamento com carros, carros caíram. Dá só uma olhada nessa imagem que você acompanha no J.A.I. 23. Veículos, isso aí fica no andar de cima e os veículos caíram. Tudo desabou em questão de segundos e caiu sabe onde? Na praça de alimentação de um shopping. Gente, você imagina, praça de alimentação de um shopping. Você está vendo as imagens? Eu tenho um sobe o som aí? Dá para ouvir? Então vamos ouvir aqui no J.A.I. 23. Isso aí é o desespero das pessoas saindo do shopping, de um dos shoppings mais movimentados na Grande São Paulo, isso aí em Osasco. Você vai acompanhando as imagens do J.A.I. 23, inclusive o desespero das pessoas fugindo, né? Sem entender ainda o que havia acontecido neste shopping. Uma situação realmente muito grave o que aconteceu. Mas eu vou atualizar as informações agora com o amigo Salso Kinder. Eu já tenho a informação também de que o local está interditado por tempo indeterminado. Mas a imagem é algo assustador, hein, Salso Kinder? Exatamente, meu amigo Samuel Sintra. Assustador. Bom, parte do teto do Osasco Plaza Shopping, que fica na Grande São Paulo, desabou nesta tarde. E a Prefeitura da cidade interditou todo o estabelecimento por tempo indeterminado, como você já comentou. Segundo o Corpo de Bombeiros, a laje onde funciona o estacionamento caiu sobre a praça de alimentação. Por isso, carros também caíram. Bombeiros usaram cães falejadores para confirmar se há alguma vítima. Segundo a polícia, felizmente não há feridos. O quinto departamento de polícia de Osasco instalou um inquérito policial e requisitou exames periciais do núcleo de engenharia. E o prefeito de Osasco, Rogério Lins, disse em entrevista coletiva que os carros que estão no estacionamento não podem ser retirados. E que toda a documentação do shopping, inclusive o AVCB, está em dia. Ainda segundo o prefeito Lins, foi feita uma obra no shopping e apesar de ele não saber precisar quando isso ocorreu, este será um dos focos da investigação para a polícia. Pois é, e a gente fica aqui pensando, avaliando, só pela graça de Deus mesmo. Porque você imagina, um shopping, a praça de alimentação é um dos locais mais movimentados, onde você tem frequência ali constante das pessoas. Então, você observa que os veículos, eles desabam, caem em cima da praça de alimentação e não tinha ninguém. Então, quer dizer, é uma situação, é um milagre, né? Porque poderíamos aqui estar falando de uma tragédia, gente. Pelo amor de Deus, uma situação como essa que chama a atenção, o desespero. Eu vou pedir para o Celso Kinder voltar a imagem lá no começo, porque nós estávamos aqui olhando e o Celso Kinder foi detalhista. Foi ali, é claro, né? Com a lupa, dá só uma olhadinha no canto aí da sua tela. Você que está na sua casa, que tem algumas sachaduras desse veículo prata aí, dá para a gente perceber que o asfalto já tem algumas sachaduras. Obviamente que nós não somos aqui, né? O Celso Kinder, não quero aproveitar da situação também, não sou engenheiro nem nada, mas dá só uma olhadinha aqui, ó, nesse trecho. Isso aqui, ó, é rachadura. E aqui um pouquinho mais para frente também, ó, tem essa outra rachadura aqui. Nós estávamos analisando o vídeo logo depois que aconteceu. E exatamente, solta agora para a gente ver, é a partir daqui que começa o desabamento. Volta a imagem, você vai acompanhar simultaneamente aqui, tudo ao vivo, no JR23, 7 horas e 18 minutos. Kinder, o Kinder foi cirúrgico, né? Observar, pode encher o telão e coloca as imagens, a gente vai acompanhando esse caso e vai atualizando as informações. Muito detalhe, estava com uma lupa ali ou você percebeu de cara já, Kinder? Justamente, na hora de fazer a edição da matéria, eu falei assim, mas espera aí, essa rachadura aqui parece ser uma rachadura, né? E aí, soltando o VT, a gente constata que realmente é. Muito provavelmente, com o passar do dia, né, desde que esses carros foram estacionados, ou já na noite anterior, ela foi surgindo, foi ganhando maior volume, maior proporção, até que culminou nesse momento trágico, que felizmente não foi tão trágico, causando vítimas, não é? Mas um prejuízo muito grande e agora a interdição do shopping, que gera um prejuízo para os comerciantes gigantesco, né, Samuel? Pois é, e essa imagem também pode até ajudar, né, na elaboração aí do laudo, da apuração, obviamente, nós estamos aqui fazendo comentários de uma situação, obviamente, que isso requer capacitação técnica, profissional, de pessoas preparadas para isso. Agora, uma coisa eu sei, é o que realmente não pode acontecer de jeito nenhum. Dessa vez, as mãos de Deus estavam ali e falaram, ó, não fica ninguém aqui não, porque vai cair. E caiu, né, então, é uma situação que não pode acontecer, obviamente, de forma alguma, e as responsabilidades têm que ser aí, obviamente, aplicadas. Punições, com fiscalização e com vistoria, para ser também evitado esse tipo de situação. Mas a imagem chama muito a atenção.